Vocês já viram a série Motel Bates? É uma série que foi baseada naquele filme de Alfred Hitchcock, Psicose. Você lembra daquela famosa cena da mulher sendo esfaqueada na cortina, o filme preto e branco? Então, é uma série que foi baseada nesse filme. Norman Bates é o protagonista. Norman é um paciente psiquiátrico, que possui pelo menos dois quadros psiquiátricos, dois quadros da saúde mental, dois diagnósticos, que se sobrepõem um ao outro. Você tem primeiro o quadro de comportamento, transtorno de comportamento dissociativo, caracterizado por aquele momento em que ele sofre aqueles apagões, e é como se a mãe dele se manifestasse através dele, como se ele tivesse, então, dois comportamentos, duas identidades, duas pessoas agindo através dele. Uma é a mãe e a outra é ele próprio. Esse comportamento é dissociativo. E o segundo diagnóstico é o quadro típico de esquizofrenia, onde você tem os delírios, as alucinações. Você vê ele conversando toda hora com a mãe, vendo a mãe, embora a alucinação visual não seja tão comum, auditiva seja mais comum, mas ele vê, escuta, ele conversa com a mãe a todo momento. Isso é bem característico da esquizofrenia. O interessante desse personagem é que ele, o Norman, ele foi baseado num personagem real. O Ed Gen, aquele famoso salteador de sepulturas, né? Aquele carinha que ele invadia cemitérios, desenterrava corpos pra fazer taxidermia, pra fazer empalhamento. Só que, é claro, o personagem real, o Ed Gen, ele é bem mais macabro que o Norman Bates, embora o Norman também seja bem macabro. Numa batida policial que fizeram na casa dele, quando ele fez com que ele fosse preso, encontraram, por exemplo, canos de pessoas, máscaras feitas com pele humana, mamilos, e só coisas legais assim. O Norman Bates, ele tem isso. Então, vocês percebam que, de fato, existe algo no Norman que foi baseado realmente no Ed. Tanto é que, eu não sei pelo filme, eu nunca vi o filme, mas, me baseando pela série Motel Bates, no porão você encontra essas coisas. No porão dele, você encontra, inclusive, a mãe dele, que ele desenterrou. Outra alusão ao Ed, ele desenterrou a mãe e levou a mãe pra casa dele, onde ele conversava com a mãe como se ela estivesse viva. Uma outra característica bem marcante do Norman que nos faz associar a ideia do Ed é essa relação que ele tem com a mãe, que é um quadro de complexo de ético, só que é uma coisa, assim, exponencial. É um quadro patológico onde ele se sente realmente protegido e super protegido pela mãe. Uma mãe que, assim como aconteceu com o Edgen, fez com que ele fosse completamente, tivesse uma vida reclusa só eles dois. Sempre que o Norman tentava se relacionar com pessoas fora do ambiente doméstico, a Norma repelia isso. Isso acontecia com o Edgen, que era uma mãe super religiosa que tentava proteger o filho dos pecados do mundo. E a Norma fazia isso. Ela tentava sempre desmotivar o filho a ter interações sociais. Você perceba que ele tem dificuldades de interações sociais. Porque, na verdade, a única pessoa que ele confia, de fato, é a mãe. Inconscientemente, é como se a mãe representasse aquele paraíso perdido. A mãe representasse aquela situação única de bem-estar, de conforto, e de proteção que só uma mãe seria capaz de propor, seria capaz de dar. Como se ele tivesse saído de um útero e a saída do útero representasse aquele momento do paraíso perdido. Onde agora tudo é possível, todos os smiles são possíveis, um mundo que é marcado pelo sofrimento. O Norma tem medo disso. Tem medo de se envolver, porque o envolvimento envolve a possibilidade de sofrimento. E essa possibilidade se deu a partir do momento que ele nasceu. Essa ruptura dele com o útero. Essa ruptura dele com a possibilidade dele se aventurar. Entender que existe sofrimento, sim, mas que também existem coisas boas que podem acontecer. Existe sofrimento, sim, mas também a aventura da possibilidade que faz com que você possa conhecer um mundo novo e construir um mundo novo a cada dia. Isso se perde com o Norma. Assim como isso também se perdeu com o Edgen. Acima de tudo, eu vejo a situação de conflito. Porque uma hora ele eleva a mãe em uma condição de Deus. e outra hora ele combate a mãe. Existe esse conflito, então. Um conflito de que ora ele repulsa e ora ele adora. Aquela situação que todos nós fazemos de uma forma ou de outra com todas as coisas que nos redoram todos os dias. sabe aquela situação assim? Porra, eu detesto Agostinho, ele vai trabalhar essa ideia. Agostinho, ele vai trazer aquela ideia da alma duplicada, da alma dupla. que é aquela alma dentro da psicologia agostiniana onde ele quer algo e ao mesmo tempo não quer algo. Esse querer algo como sendo a vontade de Deus e o não querer como sendo aquela vontade que repele Deus. Essas duas vontades são sinônimos da intromissão do pecado no mundo. São sintomas da queda do paraíso. É claro que a gente pode interpretar Agostinho para, além dessa visão religiosa, interpretar Agostinho no sentido de que existe esse conflito entre eu quero e eu não quero para a resolução dos meus próprios conflitos internos. E essa, na verdade, é a gênese de todo o conflito interno. Vocês percebam que Norman, especialmente quando ele está se passando por norma no sintoma dissociativo, ele é muito conflituoso, muitas vezes. Ele tenta esfaquear, por exemplo, um namorado da mãe e ao mesmo tempo ele tenta não porque ele não quer, ele não pode. Lembra um pouco também aquele discurso da psicanálise, a freudiana, ir de eco, super ego. é como se a vontade de esfaquear fosse o id dele, é a vontade, a avolição, o desejo. Mas em contrapartida existe o super ego, aquela vontade que vai fazer com que você proíba, que existe padrões morais. Então, de um lado, você tem a vontade que deseja tudo, que deseja satisfação plena e, por outro lado, você tem o super ego aí, que vai fazer com que você se castre sempre, que vai fazer com que você diga, não, aqui não pode, isso daqui é ruim, isso daqui é um pecado. Então, existe um padrão moral que vai reprimir o desejo. E, acima de tudo isso, existe o ego, que vai contrabalancear isso tudo e te dar o padrão de realidade. Perceba que uma criança, por exemplo, Freud vai dizer isso, a criança é o ser mais egoísta que existe, nenenzinho especificamente. Nenenzinho é aquele cidadão super egoísta que ele só quer mamar. Ele não quer saber se o peito da mãe está doendo ou se não está doendo, ele quer mamar. E se ele parar de mamar, se a mãe tirar o peito dele, ele vai começar a chorar. A criança no mercado, ele quer a bala. Se o senhor não der a bala para ir no mercado, ele vai começar a chorar. Não importa se você pode ou não pode, se você tem condições de comprar ou não, ele quer a bala. Ele quer a satisfação dos seus próprios desejos. Então, ele não tem a instância fraudiana do super ego ainda formada. Isso vai se formar posteriormente. Inicialmente, é id. E Norman tem muito disso. É um id, mas embora ele tenha também o super ego dele formado, porque ele tenta castrar isso. Ele tenta dizer que não, ele vai esfaquear, ele vai dizer que não, não pode. isso é um crime. E é muito isso que Agostinho vai dizer, né? Essa possibilidade que a alma, a alma não no sentido religioso, tá? No sentido psique. Que a psique tem de dizer que eu quero e mesmo que o tempo eu não quero. Eu posso e mesmo que o tempo eu não posso. Eu desejo e mesmo que o tempo eu não desejo. e esse conflito é o que gera sofrimento. Tá aí o objetivo de toda sessão de análise. É você fazer com que esse sofrimento ele seja amenizado. Ou pelo menos você possa conviver bem com essa situação, com esse conflito. Fazer com que você, se você não conseguir reduzir, com que você possa pelo menos sublimar essa dicotomia que você possa pelo menos fazer com que você possa viver ter um padrão de vida razoável pelo menos. Eu acho que esse que é o objetivo de toda análise. Eu fico por aqui então. Convido vocês a assistirem Motel Bates e repensarem, pensarem e repensarem sobre a psique. que é um tema bem interessante. Visite o nosso blog Portal Bates, visite a nossa página no Facebook e siga o nosso canal aqui no YouTube. Nos encontramos por aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.